Nós mostramos ontem aqui no Balanço Geral a fila de pais em frente a algumas escolas estaduais. Mostrei navegantes e para garantir a matrícula dos filhos para o ano que vem, 2018. Pois é, hoje você vai conferir a situação das escolas de Itajaí. A nossa equipe foi dar uma olhada, olha só. Nada de corre-corre, nem filas nas escolas estaduais. Na tarde de quinta-feira, o movimento foi tranquilo para quem precisou matricular os filhos. Sandra garantiu a vaga do filho na escola professor Henrique da Silva Fontes, no bairro São João, mas não para o período que ela gostaria. Eu queria fazer parte da manhã, mas não tem. Ficou para a noite. Mas pelo menos foi garantida a vaga dele. Na quarta-feira, muitos pais chegaram a acampar em frente às instituições de ensino, um dia antes da abertura das matrículas para garantir a vaga. Foi o que aconteceu nessa escola estadual de navegantes. Segundo a gerente regional de educação, o estado tem vagas para atender toda a demanda e por isso não havia necessidade de filas. De acordo com ela, o tumulto em frente às escolas foi porque os pais queriam fazer a matrícula em determinado turno escolar. Matrícula nós temos para todos os turnos, mas às vezes os pais querem um turno específico, notadamente o turno matutino. As escolas estaduais que abrangem a Agência do Desenvolvimento Regional de Itajaí têm capacidade para atender cerca de 30 mil alunos. Só em Itajaí são 16 escolas e elas estão preparadas para atender 13 mil estudantes. As matrículas seguem até o dia 11 de dezembro e até o final de janeiro do ano que vem, os estudantes ganharão quatro escolas. Duas em Itajaí, uma em navegantes e outra em balneário Camboriú. Inclusive, os estudantes já podem se matricular para frequentar as aulas nessas instituições. Nós não conseguimos ainda matricular lá no espaço físico da escola, mas os alunos podem procurar as escolas da rede pública estadual e dizerem o seguinte, que eles querem matrícula para aquela determinada escola que ainda não abriu. Olha, está aí, matrículas, corram para todo mundo poder ter educação em 2018.